O DJ te sacudindo, e a casa vai ficar pegando fogo igual meu corpo Eu tô doidinha pra te dar seu dançar, balançar e fazer você sentir Vai, vai, vai... vai, vai, vai , vai ! Sebastián Monroy O Pantrô Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Aino Ma Tchau, tchau 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 Ai que rico Arriba 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 Ai que rico Ai que rico Arriba 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.